Presidente Leda, Cabo Gilberto, prossiga. Muito obrigado, senhor presidente, demais parlamentares, todos que estão aqui ouvindo e acompanhando, em especial a população brasileira. Boa tarde ao senhor ministro. Primeiramente, senhor presidente, quero lamentar profundamente o comportamento da base governista nessa comissão, que vem literalmente para bagunçar, de respeitar o parlamento, de respeitar as perguntas, de respeitar os parlamentares que fizeram os requerimentos. Ontem, aqui foi um show de horrores, teve uma deputada de Santa Catarina que teve, que foi, teve um cheiro assediado por trás, de forma horrível, uma imagem feia para o nosso país, senhor presidente. E eu não observei, eu gostaria que o senhor respeitasse a fala. Silêncio, silêncio. Eu estou calado aqui, senhor presidente, para depois não dizer que é a gente que está criando contendas. Prossiga. Que a gente já sabe como esse pessoal trabalha. Então, o deputado do PCdoB, Partido Comunista, ou seja, assédio, quando é para um lado, vale tudo. Imagina se fosse o contrário. Então, nosso desagravo, ministro Dino, ontem, senhor presidente, que bagunçou a todo momento, gritando e respeitando a todos. Agradecer a presença do senhor ministro aqui, presente. Diferentemente do Flávio Dino, o senhor se comporta com o ministro de Estado, de forma técnica, respeitando as perguntas. Embora que discordamos, faz parte da democracia do Estado Democrático de Direito. Quero lhe parabenizar publicamente pela conduta de ministro de Estado. Não do deboche que o ministro Flávio Dino faz aqui constantemente e respeitando o Parlamento, porque é senador. Mas aqui ele estava com o ministro. Senhor ministro, tivemos, obviamente, várias reportagens de vossa excelência com relação à discriminação das drogas. Como opinião particular, a vossa excelência pode assim o fazer, faz parte e nós respeitamos. Agora, à frente do Ministério dos Direitos Humanos, senhor ministro, ficou muito feio para o ministério esse tipo de conduta de vossa excelência que nós respeitamos, porque foi apologia ao crime, ministro. As drogas não foram liberadas. Droga é crime. Está na legislação. E o que o deputado que me antecedeu reportou com relação à separação dos poderes, é porque a Constituição é clara. Esse parlamento é que faz as leis. Não a Suprema Corte, como está fazendo ultimamente. A Suprema Corte está agindo como superpoder da República, tolhendo, tolhendo, senhor presidente, a função do parlamento. E são fatos, aqui não é narrativa, aqui não é esquerda, aqui não é direito. São fatos. A Suprema Corte brasileira, por critério da Constituição feita em 88, que só pensou em perseguir os militares, mas deixou todo o campo aberto para a Suprema Corte avançar sobre os demais poderes. Hoje, quem manda no Brasil é a Suprema Corte. Não tem independência de poderes, não tem, obviamente, harmonia nos poderes. Ela manda mais do que o Executivo e manda mais do que o Congresso. São fatos irrefutáveis. Mas, pela Constituição, quem tem a última palavra com relação à legislação é o Parlamento. É o Parlamento, senhor ministro. Então, as drogas continuam sendo um crime e eu entendo que, vossa excelência, não poderia fazer esse tipo de comentário, porque, obviamente, fez apologia direto ao crime. Se a questão das drogas debatida em uma parte da população, principalmente os parlamentares que se encontram nessa casa, uma pequena parte, obviamente, defendem a discriminação das drogas, que faça o plebiscito, que consulta a população. Então, eu tenho certeza absoluta que a maioria da população brasileira será contra, obviamente, a liberação das drogas, senhor ministro. E o assunto que eu entendo mais importante dos últimos anos no nosso país é o ataque às escolas, senhor ministro. Gostaria muito que, vossa excelência, desse total atenção às famílias das vítimas, porque, infelizmente, o nosso país, eu não sei como será a conduta de vossa excelência daqui para frente, mas os direitos humanos só defendem os marginais, são fatos, e nós defendemos os direitos humanos. Eu sou policial, estou como deputado federal, mas defendo os direitos humanos. Mas não é essa política dos direitos humanos que, nacionalmente, sempre defende só os marginais. Eu não estou falando aqui de narrativas, nem de ideologia política, estou falando aqui de fatos. Fatos. Os direitos humanos sempre chegam na casa dos marginais, mas as famílias dificilmente chegam ou dificilmente nós temos relatos. Por que eu faço essa introdução, senhor ministro? Porque observamos o maior atentado à nossa democracia com prisões ilegais no dia 8. Primeiro, deixar claro que eu sou contra atos de vandalismo, defendo a punição severa dos manifestantes que entraram nos três poderes da República e depedraram, sejam punidos, como determina a lei, até porque não passamos pano para criminosos, seja ele de esquerda ou de direita. Sabemos também, através de vários vídeos e várias provas contundentes, que houve infiltrados porque queriam que tivesse esse objetivo de depedação do patrimônio público, para, obviamente, o governo do PT, do senhor Lula, ser beneficiado com a narrativa. Mas queremos e defendemos a punição severa, senhor ministro. Agora, por outro lado, não podemos aceitar pacificamente, senhor ministro, principalmente a parte que vossa excelência está à frente do que ocorreu com o primeiro campo de concentração do governo Lula. Calma, pessoal, calma. Os senhores vão falar, tenham calma. Vamos respeitar o orador. Os senhores são obrigados a concordar comigo, mas são obrigados a respeitar o nosso posicionamento. Primeiro, o campo de concentração do governo Lula. Por que, senhor ministro? Prenderam mais de duas mil pessoas de forma ilegal, inconstitucional, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico brasileiro só defende dois tipos de prisão. Ou em flagrante delito, ou com mandato de prisão. É assim que determina o nosso ordenamento jurídico brasileiro. E, no outro dia, foram de frente ao Exército, comando-geral aqui de Brasília, e prenderam mais de duas mil pessoas que sequer chegaram aqui à Praça dos Três Poderes. São fatos, fatos. Inclusive, um ônibus lá da Paraíba, onde o meu estado, sequer chegou no horário, desembarcou lá no QG do Exército, passou toda a noite, quando amanheceu o dia, foram detidos para o campo de concentração de Lula, lá no ginásio da Polícia Federal. São fatos. Idosos, crianças, mulheres. E eu não vi, senhor ministro, me perdoe a franqueza, eu não vi o posicionamento de V. Exª em nenhum momento para defender os direitos humanos dessas pessoas, que foram presas de forma inconstitucional, ilegal, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro. Não tiveram direito à audiência de custódia, veio ocorrer depois de quatro dias, e os juízes que estavam à frente, sequer poderiam libertar os presos naquele momento, porque já vinha tudo feito, tudo determinado, e, obviamente, o juiz, apenas o juiz federal, concursado, apenas tinha que deixar aquelas pessoas continuassem presas. O Ministério Público não teve participação nenhuma, os promotores pediam também a liberdade daquelas pessoas, e continuaram presos. Ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro, os senhores que gostam tanto de Constituição, está lá no artigo 129, que a ação penal, o Ministério Público tem que fazer parte, foi rasgado do mapa o Ministério Público, foi rasgado os direitos humanos dessas pessoas, e muitos foram presos de forma inconstitucional e ilegal. Reiterar que sou totalmente contra, senhor ministro, atos de vandalismo, atos de depredação do patrimônio público, e essas pessoas que forem identificadas, sejam punidas com rigor da lei. Agora, senhor ministro, me perdoe a franqueza mais uma vez, houve a omissão de vossa excelência em não defender essas pessoas, que eu até entendo, porque faz parte, beneficiou o governo, que vossa excelência é subordinado, até porque o senhor ministro, dos direitos humanos, subordinado ao descondenado Lula, ou, desculpa, o desgoverno Lula. Então, senhor ministro, eu gostaria de saber o porquê da omissão de vossa excelência com relação... Tem algum palhaço aqui para dizer que está cheio de graça, irmão? Os senhores vão bagunçar de novo a sessão? Prossiga, deputado Carlos Gilberto e... Como é que eu vou prosseguir, que só tem piada aqui a todo momento, senhor presidente? Desde ontem. Eu peço a secretaria que, faltando um minuto, bote mais 30 segundos para complementar. Eles são assim, dessa forma, ficam piada com graça, aqui é um negócio sério, irmão, se levem a sério a... Então, ao invés de um minuto e meio, bota mais dois, por favor. Levem a sério a comissão, os senhores não são obrigados a concordar comigo não, mas são obrigados a respeitar, a gente não é obrigado a escutar os senhores aqui, os senhores falam muito em coisa que a gente concorda, mas a gente não é obrigado. Tenham calma, os senhores vão falar. Aqui é minha vez, eu sou deputado igual a vossa excelência, deputado Orlando. Senhor ministro, senhor ministro, eu gostaria de saber a omissão de vossa excelência com relação a defender vidas, independente de quem seja, de lado A ou lado B. O ato do dia 8 foi um ato feio para o nosso país. Mais uma vez, deixo claro, para não dizer que a gente defende criminosos e vândalos, deixo claro que sejam identificadas as pessoas, individualização da conduta, e paguem caro como a lei determina. Agora, senhor ministro, que houve abusos, que houve inconstitucionalidade na prisão dessas pessoas, houve, são fatos. Aqui eu não estou falando narrativa, são fatos. Ao decidir custar do que a lei determina, 24 horas, vieram fazer com 72 horas depois. Quem acompanhou as prisões, os advogados, vários advogados conhecidos acompanharam, não foi respeitado os direitos humanos dessa pessoa. O devido processo legal não foi respeitado. Então, eu pergunto a vossa excelência, principalmente nesse fato, já que eu pedi a vossa excelência para acompanhar as vítimas, dos marginais, dos criminosos, que atentaram contra as crianças, ceifando a vida delas. Peço a vossa excelência que dê total atenção a essas pessoas. Parabenizar a vossa excelência pelo comportamento da comissão, respeitando os parlamentares, e perguntando por que da omissão nos atos do dia 8, para pessoas que foram presas de forma ilegal e inconstitucional, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor ministro. Obrigado, deputado Cabo Gilberto. Qual a palavra, ministro, para responder? Ele falou por 11 minutos. O senhor poderia, em tese, falar por 11 minutos, ou por uma hora, o tempo que quiser. Importante que ele responda. Quero ouvir os outros deputados e deputadas. Obrigado, deputado, pela pergunta. Eu gostaria de iniciar, em primeiro lugar, falando aqui do meu respeito e da minha admiração pelo ministro Flavio Dino. Acho que é importante dizer isso. Por isso que o ministro Flavio Dino tem sido um grande companheiro, um grande parceiro, na construção de um governo democrático, um governo que cure das pessoas que mais precisam. Então, meus cumprimentos ao ministro Flavio Dino. Deputado, vamos começar pela questão que eu acho que é que das questões que o senhor me coloca é a mais rápida de responder, embora eu pretenda ser bastante objetivo diante das questões, dos questionamentos que o senhor me coloca. O primeiro deles é em relação à ideia de apologia ao crime. O senhor, como é um homem experiente, sabe muito bem que a apologia ao crime seria a incitação das pessoas a cometerem atos que são criminosos. Um debate sobre política criminal, que é um debate sobre direitos humanos, um debate sobre descriminalização, se nós consideramos que isso é apologia ao crime, seria uma inovação de caráter mundial, porque eu nunca soube, em lugar nenhum do mundo, que um debate de política criminal que envolve a ideia de descriminalização das drogas seja tratado como apologia ao crime. Então, isso seria uma inovação, e mais que uma inovação, seria, não falo do senhor, acho que o senhor faz uma fala política nesse caso, que do ponto de vista técnico-jurídico, isso não faz o menor sentido. A não ser que eu virasse e falasse para as pessoas assim, por favor, passe a usar drogas. E acho que não foi isso que eu fiz. Aliás, é importante dizer que, nesse caso, nos dois motivos de requerimento, o que eu mais vi foram fake news envolvendo isso, mentiras mesmo. E talvez o senhor, ao dizer que faça apologia ao crime, tenha, de alguma maneira, lido em algum lugar, alguma coisa que não corresponde à verdade daquilo que eu disse. O que eu disse foi dentro de um debate sobre política criminal, quero dizer, quero ressaltar, que sou professor de direito há mais de 20 anos. Então, em nome de algo que também é muito caro à Constituição Federal, que é da liberdade de expressão, feita dentro dos limites da minha responsabilidade, dentro do limite daquilo que o meu cargo impõe, eu coloquei aqui uma posição. Uma posição de alguém que quer debater direitos humanos e outra, não existe possibilidade de debater política de direitos humanos se é um debate teórico profundo. Acho que é importante a gente saber disso. O deputado que aqui estava citou Foucault, podemos citar outros autores, acho que é importante citar esses autores porque eles nos conduzem a uma expansão do nosso pensamento, da nossa compreensão sobre o mundo. Então, quero dizer ao senhor que relacionar um debate sobre descriminalização e não liberação, como o senhor disse no começo, de drogas, a apologia ao crime é algo que não faz o menor sentido do ponto de vista jurídico. Isso não está em nenhum manual de direito, pelo menos os sérios, que foram aqueles que eu li enquanto aluno e como professor. Em relação àquilo que o senhor diz sobre a minha omissão, em relação ao 8 de janeiro, eu quero dizer que eu, enquanto ministro, por imposição, por determinação do presidente Lula, devo eu olhar para todos os tipos de violação dos direitos humanos e tentar envidar todos os meus esforços para dar conta de algo que é sistemático no Brasil, violação dos direitos humanos. E, nesse sentido, eu quero dar ao senhor o número de um procedimento que foi instaurado dentro do Ministério dos Direitos Humanos, que é o procedimento 135-203-953-2023-05. Nesse procedimento, nós comunicamos todos os órgãos competentes para que fossem verificar a situação que nos foram relatadas em relação a esse caso. acionamos o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do Ministério Público e do Distrito Federal, por duas vezes. Ouvidoria Nacional do Secretário de Políticas Penais, Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Em relação ao que o senhor disse sobre a legalidade das prisões, é por isso que nós precisamos prestigiar sempre os Mecanismos de Controle do Poder Judiciário. É isso. Nesse sentido, a venda e legalidade nas prisões é fundamental, portanto, que haja uma ação do Poder Judiciário para corrigir esse tipo de ilegalidade. Nós estamos observando isso em contato permanente com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público Federal que, num relatório inicial, não constatou esse tipo de violação que o senhor relata. Mas eu quero dizer que nós estamos atentos. Qualquer tipo de violação dos direitos humanos, qualquer prisão ilegal, eu peço ao senhor que, por favor, entre em contato com o Ministério dos Direitos Humanos para que nós possamos encaminhar os órgãos competentes para que as providências sejam tomadas. Inclusive, eu quero dizer ao senhor que a nossa competência, inclusive, é internacional. Havendo qualquer população dos direitos humanos, o Ministério dos Direitos Humanos da cidadania tem a competência e tem o dever de dar comunicação desse tipo de violação até os órgãos internacionais. É isso. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Deputado Cabo Gilberto, por um minuto, o senhor tem... Um minuto. Muito obrigado, senhor presidente. Será rapidamente... Pois não, qual é o artigo do deputado Osmar Terra? Qual o artigo, presidente? Qual o artigo? Várias pessoas, vários deputados perguntando para otimizar o tema. Qual o artigo, presidente? Eles são os autores, são três autores do requerimento. Ah, não, os autores sim, mas depois vai ser... Ok, tudo bem. Depois vai ser bloco. Nós já tínhamos falado sobre isso. Meu dileto amigo Osmar Terra, meu conterrâneo. Que não informou o artigo da questão de ordem. É. Deputado... De novo, Orlando. Deputado Gilberto Silva. Orlando está afiado hoje. É que o pau que bate em Chico bate em Francisco. A regra tem que ser boa para todo mundo. É, eu sei como é que é. Bem, Gilberto, por gentileza. Sim, senhor presidente. Deputado, por um minuto. É, senhor ministro. É, da forma que a vossa excelência falou na entrevista, obviamente, defendeu o uso das drogas. Quando o senhor diz publicamente que defende a discriminação do uso das drogas, o senhor está cometendo apologia. Não é questão de argumentos políticos. É o que a população brasileira entendeu. E, segundo o senhor ministro, com relação aos atos do dia 8, as prisões foram ilegais, sim. Porque a lei diz que a audiência de custódia é 24 horas. Ô, eu estou errado aqui, meu Deus do céu. São 24 horas. E não teve 24 horas. Pode prender crianças? Pode prender idosos? Sem estar em flagrante elite? Sem mandato de prisão? Não pode. Então foi ilegal. Duas mil pessoas presas daquela forma. Sem individualização da conduta. E vossa excelência foi omisso, sim, porque não foi lá ver as condições daqueles presos. Agora, se fosse traficante, homicida, vossa excelência estaria lá. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. Pesquise e busque orientação